Olá pessoal, estamos de volta com uma série especial sobre depressão, especificamente nesse Bipcast nós vamos falar de depressão resistente ao tratamento. Eu, Michel Haddad, médico psiquiatra do Grupo Bip, estou aqui com meu amigo, irmão Luiz Dickman, médico psiquiatra também do Grupo Bip. Luiz, vamos receber convidados especiais, certo? Muito bom, é um grande prazer estar aqui com vocês, fazendo esta série especial sobre depressão resistente e suicídio e hoje a gente tem duas pessoas super especiais, professora Tânia e professor Rodrigo. Por favor, apresenta a professora Tânia primeiro. Muito bem, professora doutora Tânia Alves é uma velha conhecida psiquiatria brasileira, você já deve ter encontrado ela, aulas da professora em vários congressos, eventos, realmente um expoente da nossa psiquiatria, pesquisadora. Ela é psiquiatra e psicogeriatra, diretora de enfermarias lá do Instituto de Psiquiatria da USP, tem o doutorado pela Faculdade de Medicina da USP, é vice-coordenadora do PROGRE, que é o programa terceira idade do IPQ, um programa fantástico de pesquisa, assistência, ensino, realmente uma honra nós temos aqui a professora Tânia no nosso BIPCAST. Professora, por favor, dê o seu oi para o pessoal. Olá, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês, de estar aqui com vocês, estar fazendo parte deste BIPCAST e estar ajudando, contribuindo nessa parte da depressão resistente, discutir esses temas hoje tão relevantes. Excelente. Quem mais está aqui conosco, Luiz? Muito bom, Michel Haddad. Aqui na minha frente eu tenho o caro colega Rodrigo Delfino, ele que foi importado da sua graduação no UEL e veio aqui para a nossa casa da Unifesp também. Ele que foi e é atualmente supervisor do PRODAF, que é o nosso ambulatório de transtorno Gilmor, ele médico-psiquiatra aqui pela Unifesp com mestrado e agora doutorando em términos, se não procrastinar mais um pouquinho, termina neste semestre ainda. Muito bom, Rodrigo, dê as suas boas-vindas aqui a quem está nos escutando. Alô, oi pessoal, eu sou o Rodrigo, né? Prazer estar aqui com vocês, valeu pelo convite, né? Prazer estar aqui com a Tânia também, conversando sobre esse tema tão importante. Muito bom, então como é que a gente vai começar, Michelzinho, já todo mundo preparando o microfone perto pra gente pegar o áudio com qualidade. Muito bem, já demos o spoiler, né? Vamos falar de depressão. Mas, antes de tudo, Luiz, eu queria fazer um parênteses. Eu gostaria de agradecer aqui a Johnson & Johnson, que está apoiando esse episódio sobre depressão, um tema tão importante pra nossa prática. Falando nisso, né, que é um tema tão importante, tão caro, nós sabemos que nós, no dia a dia do psiquiatra, nós atendemos uma vasta gama de pacientes portadores de depressão, né? E a gente deve colocar todos os nossos esforços pra conseguir realmente que esse paciente melhore e atinja a sua remissão e retorne a sua funcionalidade. Mas temos dados preocupantes, né, Luiz? Principalmente aqui no nosso país, o Brasil, que é o quinto país no mundo com pessoas com depressão. E eu acho que, assim, a gente tem uma dificuldade, porque toda vez que a gente fala de depressão, já vem aquela ideia, já ouvi isso, depressão resistente. Ah, mais o mesmo, né? Não tem tanta opção terapêutica pra gente lidar com isso. E fato é que cada vez mais, levando, então, a um número enorme de incapacidade, perda de produtividade, incapacidade funcional. Então, nesse sentido, né, eu tô lá diante do meu paciente com depressão. Então, antes de eu pensar já no meu tratamento, que medicamento que eu vou usar, eu acho que é importante a gente determinar objetivos, as metas, onde eu quero chegar com esse tratamento, essa métrica. Com base nisso, como que vocês acham que a gente deve estruturar ali, né, a nossa expectativa, até alinhar isso com o paciente desse, com relação a esse tratamento que a gente vai desenvolver? Então, é, começa. Começa contando um caso pra gente e colocando isso na situação. Exatamente. Acho que a primeira expectativa tem que ser remissão. Não dá pra pensar em só resposta. Porque se a gente fala de resposta, a gente vai ter sintomas residuais. E sintomas residuais geram muito prejuízo. A gente vê esses pacientes que, às vezes, não melhoram, um ano, dois anos, três anos, cronificando, perdem emprego, abstenteísmo, prejuízo na vida pessoal, familiar. Então, tem que ter um objetivo de remissão. Perfeito. E eu acho que o importante é a gente pensar em tempo. No passado, a gente falava muito de não trocar remédio rápido, né? Quer dizer, acho que a gente deu muita aula falando assim, olha, esperem, esperem. Só que, de repente, a gente está no outro ponto da balança. A gente espera demais, às vezes. A gente tem que pensar, muitas vezes, em estratégias pra observar melhora. E, se não melhorar, fazer as modificações necessárias pra atingir a remissão. Muito bom. Rodrigo, indo no caminho que a professora Tânia está falando, aqui, dentro do BIP, nós somos uma comunidade de 20 mil profissionais e 10 mil são psiquiatras. Mas nós temos, desde os residentes em formação até os sêniors. Como é que a gente pode definir, do ponto de vista técnico, o que a gente espera de resposta, o que a gente espera de remissão, o que é? Como é que eu classifico isso no meu consultório pra eu poder identificar se esse paciente eu cheguei onde eu deveria? Em termos técnicos, a gente fala em resposta com uma redução de pelo menos metade do quadro de base. Então, sempre a gente vai ter que quantificar de algum modo. E daí, com bases em escalas estruturadas, no geral, Madras ou Hamilton, a gente faz uma avaliação no T0 do paciente. E, após a intervenção, a gente vai considerar uma resposta se ele caiu pelo menos metade dos valores de base inicial. Resposta e remissão, se ele chegou, varia pela literatura. Alguns lugares falam 12, outros falam 10 da Madras. Mas, no geral, a gente vai aceitar menos que 12 pontos na Madras por pelo menos 3 semanas do paciente estar em remissão. Perfeito. É isso. Luiz, mas tem um problema. Tem. Fala qual. Quais? Como é que eu faço pra Madras? Onde eu acho isso? Muito bom, pessoal. Então, isso é uma coisa que a gente tem trazido sempre dentro do PIP como um todo. Nós apoiamos o uso de escalas. Muita gente, durante muito tempo, teve preconceito, né? Falando que um bom médico, né? Ele só na anamnese... De fato, a anamnese, ela traz todos os dados necessários pra uma boa clínica. Só que dentro deste mundo, né? De psicometria, de medir, objetivar, não serve só pra estudo, né? Então, dentro, a gente faz aqui, não é propaganda, mas só pra vocês saberem, tá? Dentro do BIP Assistant, tem todas as escalas e são gratuitas, tá? Todas. Você entra no BIP Assistant.com.br, você não precisa migrar pra autuário e não fazer nada, mas você vai nas escalas, todas que estão em português, validadas e traduzidas, estão lá. Então, você quer aplicar a Hamilton, a Madras, se for pra SR18, PHQ9, todas essas estão disponíveis, você vai lá, aplica, copia e cola. Ou seja, isso dá um dado inicial. Claro que isso é muito pobre, se eu for pensar na clínica como um todo, né? Porque a clínica é soberana e a escala, ela vai dar um dado. Mas é importante. Tânia, o que que... Como é que você vê, né? O uso de escalas, o que que ela pode ajudar a gente no nosso dia a dia? A escala, ela ajuda muito a lidar com a gravidade. Por exemplo, eu falo uma depressão, acho que todo mundo vai pensar em depressão, falta de prazer, humor deprimido, sintomas adicionais. Mas quando a gente vai falar, por exemplo, a Madras ou a Hamilton, eu vou dar um número que eu vou quantificar a gravidade. E vou conseguir acompanhar, principalmente quando eu aplico no segmento, nos retornos, o quanto o paciente está respondendo esse tratamento. E a grande vantagem disso é que não vai depender... Como é que eu vou lembrar, por exemplo, eu estou te atendendo, imagina, você volta no meu consultório uma semana, duas, três semanas depois, e você conta os mesmos sintomas. Mas será que você tem a mesma gravidade? Melhorou alguma coisa? O que melhorou, o que não melhorou? Então, quando eu aplico novamente a escala, eu posso comparar. E aí sim ter essa ideia, por exemplo, de resposta com uma melhora significativa dos sintomas, ou até remissão, que é a ausência dos sintomas. É uma melhora total do quadro. Muito bom. Rodrigo, agora faça o advogado do diabo e fale mal de escalas. Por que alguém poderia defender que não, não é bom? Eu não acho que tem motivo para defender que ela não pode ser boa. Muito bom. O máximo que pode acontecer, as pessoas podem, às vezes, sentir que elas se distanciam um pouco, porque fica uma entrevista muito estruturada, fica algo mais impessoal. Tá. Isso, no geral, são as críticas que se fazem. Enquanto eu não vou colocar mais calo no meu consultório, que daí o paciente vai se sentir, sei lá, um tratamento muito mecânico, né? Mas, com certeza, não é. No geral, os pacientes entendem, né? Que eles estão sendo avaliados de uma maneira mais específica, mais aprofundada. E, em último, último caso, tem as escalas autoaplicáveis, né? Então, assim, pelo menos uma PHQ9, que é autoaplicável, que o paciente vai responder, às vezes, na sala de espera antes de chegar no consultório, não fazer isso, você está perdendo um dado muito importante, né? Porque acontece muito também de o paciente ter uma percepção diferente da melhora que o psiquiatra está tendo, né? Às vezes, você pergunta para o paciente assim, ah, e aí, você está melhor? Fala, não, eu estou muito melhor. Nossa, que bom que eu comecei também e estou muito melhor. E daí, você aplica uma madras e caiu, sei lá, de 30 para 22, né? E daí, às vezes, você vai só pelo relato do paciente, você fala, maravilha, estou ganhando, vamos deixar como está, né? E se você não faz uma entrevista estruturada focando cada um dos sintomas e o impacto de cada um dos sintomas, você pode deixar passar muita coisa que, de fato, vai fazer você investir da maneira que você dá para o tratamento. Gostei. Indo por aqui, nos seus causos, o contrário também é verdadeiro, Tânia? Aquele paciente que fala, não melhorei nada e a escala está muito melhor? Exatamente, temos. A escala permite até a gente acertar a nossa linguagem com o paciente, porque quando o paciente fala, melhorei muito e não melhorou, na realidade, o contrário. Às vezes, eles falam, não melhorei nada, até porque o deprimido tem essa visão negativa e perceber a melhora, às vezes, é um dos últimos sintomas que corrige, a percepção. Então, muitas vezes, ele fala, não melhorei nada, mas quando você começa a perguntar, ele vai trazendo a melhora e ele mesmo percebe, quando ele observa, e olha, você estava com tanto, foi para tanto, opa, estou no caminho certo ou não estamos no caminho certo e a gente precisa pensar em alguma coisa. Esse é um ponto muito importante. Talvez, assim, falar mal de escalas é difícil. O que a gente vê muito é o mau uso da escala. Então, assim, lembrando que a escala, ela faz parte do atendimento. E tem um dado muito interessante de escala que eu observo, que é assim, a escala, ela é psicométrica, ela vai dar para a gente um score ali de gravidade e tudo mais. mas a avaliação da gravidade da depressão ou do que a gente, para onde a gente deve mirar o nosso tratamento é muito subjetiva. Porque o paciente, muitas vezes, ele fala, eu não melhorei nada, por quê? Porque o cluster de sintomas, ou seja, o grupo de sintomas que ele considera mais importante, às vezes não foi... Atendido. Atendido, exatamente. Então, por exemplo, eu estou lá e aí eu tenho uma questão, por exemplo, com apetite, e não melhorei absolutamente nada. O resto tudo melhorou, mas aquilo não. Então, a doutora continua ruim igual. Nesse aspecto, Luiz, tem um dado importante. Porque os nossos tratamentos, muitas vezes, eles melhoram o paciente, mas tem que ter esse alinhamento de expectativa, qual o sintoma é mais relevante para o nosso paciente, mas frequentemente a gente se depara com um resultado não satisfatório, ou seja, com alguns sintomas residuais. Nesse aspecto, quais vocês consideram, por exemplo, que são alguns sintomas residuais que nos trazem mais dificuldade no nosso dia a dia, na prática, para a gente conseguir acessar, para conseguir abarcá-los com os nossos tratamentos? Começa, Tania. Pode pensar, por exemplo, nos sintomas residuais, memória, muitas vezes, dificuldade de concentração, perda de funcionalidade no sentido do dia a dia, a gente vê aquele impacto daquela pessoa que passa a voar raso, sabe? Você vê, às vezes, uma pessoa, por exemplo, que estava um avião voando na vida, apresenta um quadro depressivo, aí ele começa a voar baixo. Diz que até melhorou, mas continua com perspectiva negativa, não vai dar certo, não vou conseguir. Então, isso acaba sendo sintomas que ficam. Ele diz até que melhorou o humor, mas o olhar do futuro é um inseguro, sem sentir confortável com tomar riscos. E aí, fez esse voo baixo que muda a história da vida da pessoa, né? Perfeito. E, Rodrigo, engatando esse ponto aqui da professora Tânia, por que é tão importante a gente exaustivamente tentar endereçar esses sintomas? Ou seja, não deixar esse paciente, né, ali, ah, tá, melhorei, mas vamos continuando a vida aqui. É, então, isso é importante tanto de um ponto de vista neurofisiológico quanto de um ponto de vista sócio-funcional. Opa, neurofisiologia, gostamos. Gosto, continua. Então, por um lado, né, assim, se você não remitiu a doença, a doença está em atividade, né, e você está permitindo que ela progrida. Porque, às vezes, eu falo para o paciente, assim, você apagar 80% do incêndio, você não apagou o incêndio, né, o foco está lá, o processo continua. Ele está atenuado, mas ele não desapareceu e ele vai tender a cronificar porque continua o processo acontecendo. E além do que a Tânia falou no começo, inclusive, né, sobre os prejuízos funcionais. Então, você manter o sintoma residual em atividade, se está mantendo uma pessoa desengajada com o seu ambiente, com todos os riscos do impacto em emprego, em relações sociais, que podem virar depois outros prejuízos para ela, que mesmo posteriormente a gente conseguindo resolver esse quadro, ela já fez um impacto secundário muito maior na sua vida, que vai impactar ainda mais essa capacidade de recuperação, depois que ela já diminuiu a qualidade do emprego, talvez perdeu o emprego, perdeu as relações sociais. Tânia, indo nesse caminho, né, aqui a gente está falando do fenótipo, que eu estou vendo, tá? e o que está acontecendo lá dentro do cérebro dessa pessoa que está mantendo sintomas, que está cronificando, o que que, como que eu explico para o colega psiquiatra do ponto de vista de neurobiologia e como é que você traz na sua prática clínica, como é que você fala com o seu paciente? Pode puxar a sardinha, viu? Para neurocognição. Isso, isso, para o seu assunto ali. Tá em casa. Tá em casa, né? Então, uma das coisas que tem esse estresse crônico, ele leva a uma atrofia cronocitical. Então, quando a gente vai pensar em estresse crônico, a gente está falando de cortisol, de alterações neurobiológicas que vão levar a uma mudança e vai levar a uma mudança que pode ter uma atrofia. Áreas de hipocampo, por exemplo, a gente tem vários estudos com neuroimagem que, vai, meu doutorado foi neuroimagem, então, essas horas, né, estou na minha praia, né? Ah, então vamos mudar de pergunta. Não, 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 agora o que é? Vamos pôr, joga o ressonância aqui. Você tem diminuição de fluxo sanguíneo cerebral, diminuição de metabolismo cerebral, atrofia de áreas hipocampais associadas ao quadro de humor. E é interessante que se ele não remite, essa alteração se mantém. E alguns trabalhos com a remissão, você vê uma modificação nesse parâmetro, inclusive uma neuroplasticidade. Mas pra isso, a gente precisa ter remissão. Mas peraí, então agora eu vou fazer o pinga-fogo, não era o lugar aqui, mas agora me surgiu. Então, já que tem tudo isso, nosso biper, hoje o nosso psiquiatra já pode começar a pedir ressonância magnética funcional, PET-SPAN e SPECT pra dar diagnóstico no consultório? Não, infelizmente ainda não. Quem sabe... Explica por que não. Quem sabe daqui a alguns anos sim, porque tá mudando muita coisa, mas assim, ainda são estudos, estudos são grupos de pacientes. Então quando a gente junta grupos de pacientes com depressão, com grupos de pacientes sem depressão e compara ou os deprimidos pré e pós tratamento, a gente vê as modificações. Perfeito. Mas não no indivíduo, ainda não no indivíduo, mas na demência já começa a ter coisas diferentes. Na demência tudo bem, o diagnóstico diferencial tá bom, é porque tem o tal de Dr. Amen lá nos Estados Unidos que fica vendendo, né, o ponto de que ele faz diagnóstico por neuroimagem e já fez mais 70 mil exames. O problema é que ele é dono das 30 clínicas de exames. Não, sem conflito de interesse. Imagina. Mas a professora Tânia colocou aqui uma palavrinha que a gente brilha os olhos quando a gente fala de tratamento, de depressão e etc. Mas antes da gente falar de tratamento, a gente precisa estabelecer esse conceito importante, essa tal de neuroplasticidade. Então, Rodrigo, como é que funciona essa neuroplasticidade, tanto no processo patológico ali da depressão e como que seria, assim, por exemplo, um objetivo nosso com relação a esse parâmetro, né? Vamos pensar aqui, né? Nasce neurônio? Cresce neurônio? Né? Conexão? Explica pra gente aí, por favor. É, o que a gente mais vê, assim, né, em um modelo de estresse crônico, quando você mantém o paciente em um estresse crônico, em um quadro depressivo crônico, ele vai perdendo essa mificação endendrítica dos neurônios, né? Eles vão conseguindo se comunicar menos entre eles. E daí, isso pode fazer, inclusive, que você não consiga alcançar o resultado que você quer porque a comunicação entre os neurônios já não está funcionando mais direito, né? E daí, às vezes, você pode ter uma substância que poderia até ser eficaz, mas que ela não consegue passar direito pelos neurônios e chegar onde ela precisa porque os neurônios estão todos secos e estão todos sem conseguir se conectar direito, né? Quando a gente pensa em neuroplasticidade, a gente quer fazer isso. A gente quer melhorar a mificação endendrítica desses neurônios, né? Melhorar a densidade endendrítica para que eles consigam se comunicar e que as informações consigam fluir no cérebro de uma maneira muito truncada. A gente vai ter estradinhas para as monominas. Vai ter, exatamente. Elas conseguirem passar para onde elas precisam de maneira mais fácil. Ô, Tânia, me fala uma coisa. Durante muito tempo, né? A gente teve a revolução da psicofarmacologia ali na década de 50. Então, os primeiros neurolétricos, os primeiros antidepressivos, e maus, tricíclicos. Veio a década de 80 com os inibidores, a década de 90 com os duais. Todos eles, né? Caminhando pelas vias monominérgicas. E, de fato, né? Tem uma revolução acontecendo aí dentro da psicofarmacologia nos últimos anos, né? Que está resgatando os sistemas outros que não os monominérgicos. Um deles, o glutamatérgico, né? Quando a gente fala, por exemplo, de cetamina. Me explica o porquê, né? Qual que é a diferença e por que que essa diferença na psicofarmacologia desses tratamentos, né? Diferem em respostas. Por que que não é mais do mesmo? Onde que a coisa muda? Então, acho que é uma pergunta interessante, porque, no começo, a teoria monominérgica, ela era uma teoria inicial, né? E foi tendo modificações. A gente já sabe que você tem uma série de modificações por BNDF, uma série de coisas que acontece que vai estar tendo, aí sim, uma ação no neurônio. Quando você tem uma via monominérgica, a gente vai estar aumentando serotonina, noradrenalina, mas, como falou, de repente, a gente não tem ramificação suficiente, né? Quer dizer, você está aumentando o neurotransmissor, mas você não tem conexões suficientes. Então, quando a gente vai olhar as novas vias que estão sendo observadas como glutamatérgicas, a gente está falando de uma neuroplasticidade, de aumentar, por exemplo, vias de conexão. Pensa numa árvore que estava seca com poucos galhos e todos secos. De repente, você consegue adubar aquela terra, pôr água, estimular, e a gente começa a ter crescimento de galhos e galhos. Aí, quando vai vir folhas, vai vir frutos, vai ter muito mais substrato para trabalhar. Quando a gente tem um neurônio que está com atrofia, que está sob estresse crônico, a gente tem aquela árvore com pouquíssimos galhos, seca. E aí a gente dá a monomina, aumenta a quantidade e não tem aí onde agir. Eu já me explico, uso esse exemplo para os meus pacientes. Imagina que você vai ter que adubar ali e vai ter que modificar de uma outra forma para que tenha mais galhos, para que tenha mais substrato e aí sim, a monomina vai poder agir. Essas vidas são complementares. Então, quando a gente utiliza, por exemplo, uma ação glutamatérgica, aquelas monominas que estavam lá começam a ter mais ação. E a partir dali, a gente vai ter uma resposta e uma remissão do quadro. Isso é uma questão muito importante, porque essa árvore seca, isso vai contribuir para a cronificação da doença. É isso que vai levar aos desfechos negativos, que, claro, a questão máxima de preocupação no suicídio, mas outras coisas, aquela perda de emocionalidade, aquele estado morno, o voo baixo, gostei, vou começar a usar emprestado. Gostei também, já vou roubar tilhar aqui. Total. A cronificação e outras questões até clínicas mesmo, doenças inflamatórias, doenças metabólicas. Então, tudo isso é importante a gente conseguir endereçar, principalmente nesses pacientes que, historicamente, estão com essa resposta defasada, deficitar e não estão respondendo. Nesse aspecto, por exemplo, nós estamos com um paciente lá, que você fez o tratamento, não está indo bem. Como que, o que define essa depressão que não melhora? Depressão resistente ao tratamento. O que é isso, afinal de contas? Esses pacientes, assim, já tomaram milhões de medicamentos no melhor, estão há 10 anos de doença. Quão distante esse paciente está de mim? Ele está só no estudo, lá no seu ambulatório? Qual é o passo? Define para o nosso colega clínico, Rodrigo, como é que a gente chega lá para chamar alguém de DRT? O que os órgãos sanitários definem como DRT? Por que antigamente a gente chamava depressão refratária e agora a gente não usa mais esse termo? O que muda? Pois é, acho que a gente precisa colocar um ponto de corte em algum lugar, mas com certeza a gente está falando de uma grandeza que ela é dimensional. Então, a não ser aquele paciente que você deu um primeiro antidepressivo e ele teve uma remissão completa na primeira etapa, ele tem algum grau de resistência e aquele outro paciente que tomou 30 antidepressivos, acetamina, ECT e também não respondeu tem um grau de resistência. Todos eles têm algum grau de resistência, mas a gente tem que colocar um ponto de corte em algum lugar. Assim como, sei lá, qualquer glicemia alta vai ser ruim, mas a gente tem que colocar um ponto de corte para falar o que é diabetes, o que não é. No geral, o que é mais aceito com certeza são falhas a dois tratamentos antidepressivos, porque muito com base nos estudos observacionais, como o Cedir, a gente vê uma queda grande do segundo para a terceira etapa. Então, quando o paciente não respondeu bem as primeiras duas antidepressivas, as primeiras duas etapas, a gente tem que ficar muito preocupado com esse paciente porque a chance dele continuar não respondendo bem às próximas etapas, se a gente só fica troca antidepressivo, potencializa, troca, potencializa, começa a diminuir bastante. Então, para todos os fins, o que é mais aceito são falhas a dois antidepressivos, mas certamente também a gente tem que pensar de uma maneira mais dimensional. A cada etapa que a gente vai avançando e o paciente não vai alcançando sua remissão, maior é a nossa preocupação com ele, teoricamente, mais a gente tem que investir nesse paciente. Fala uma coisa, Tânia, para a gente que está aqui na velha guarda, todo mundo aqui e leu o Estardir completo quando foi um rebuliço ali em 2006, parece que foi ontem, mas se a gente pensar fazem quase 20 anos dessa publicação. E os nossos novos residentes, pessoal que está em formação, pós-graduandos, etc., eles têm uma dificuldade, muitas vezes, a gente fala de Estardir, Estardir, mas fala por que da importância, por que a gente cita depois de 20 anos ainda esse estudo, o que ele nos trouxe de informação e por que a gente cita ele tanto em aulas? Esse estudo é um estudo muito interessante porque é um estudo naturalístico, de mundo real. Ele faz uma avaliação pensando em estratégias de tratamento, por exemplo, o primeiro passo, geralmente, é um dor seletiva ou um dual. O médico vai escolher livre o que ele prefere, por exemplo, um caso com dor e depressão, a gente vai para um dual, outro caso a gente vai escolher um dor seletivo e a pessoa vai fazer o tratamento. A partir dali, ela vai ajustar a dose, não respondeu, vai para o segundo passo, se não teve uma remissão. O segundo passo seria trocar, que a gente pode trocar na mesma classe ou trocar por outra classe, que aí a gente vai fazer, geralmente a gente troca pela outra classe, geralmente a gente estava em dor seletiva e a gente vai para um dual, mas assim, a gente vai pensar numa troca. A partir dali, a gente vai vendo os próximos passos, que pode ser uma potencialização no terceiro passo e aí pode ser já entrar com outro tratamento, como citamina intranasal, a gente vai entrar nesse momento pensando nisso. Ele é importante porque ele também viu as taxas de remissão. Por exemplo, a gente pode ter taxas de resposta e remissão no primeiro passo, no segundo, mas como o Rodrigo falou, no terceiro passo já começa a cair bruscamente. e ele mudou aquele paradigma que ele tinha lá atrás de vamos tentar tudo antes de. Quem é formado há mais tempo, mais de 20 anos, talvez tenha lembrado assim, fulano não tomou tal remédio, vamos dar isso agora para testar. E ele mostrou que não adianta, que chega uma hora que a taxa de respostas e remissão vão cada vez caindo mais e cronificando o paciente. Então, ele traz para a gente muita informação em tempo de tratamento, em cada etapa e a necessidade de mudança, mas também pensar já brevemente na terceira etapa ou na quarta, de fazer uma intervenção diferente, porque a chance de responder, não adianta dar o décimo antidepressivo, misturar com, fazer psicofarmacologias malucas, né? O dado interessante, para quem não sabe, o pessoal que acompanhou, esse terceiro passo, ele entrava os tricíclicos, entrava os imausas, as traniociprominas, T3 até antes junto com o lítio, ou seja, não é que a gente está falando de inibidor seletivo no terceiro passo, né? São medicações que todo mundo considera boas medicações. É preocupante, porque a taxa de remissão, a chance, eu vou falar assim, a gente tem que ler o estardinho invertido, né? Porque a taxa de êxito é 15%. Exatamente. A chance de melhorar a partir dali cai muito, então, você pensar numa estratégia e não ir para aquele caminho de vamos tentar tudo antes de, que é uma coisa que acontecia muito. É, total. Isso que você falou, a taxa é bem por aí, né? Então, você pensa que, vamos ver lá, quando eu falo de estardinho, nessa terceira etapa, que essa chance de remissão é, sei lá, 14%, 15%, você está propondo para um paciente, né? Um tratamento que tenha 7 mortavos, né? Ou 6 sétimos de chance de não funcionar, né? Então, é muito ruim, né? A gente tem que começar a entender já a nossa chance de resposta que já é menor e propor tratamentos com tamanho de efeitos maiores. Exato. E eu acho, assim, que o dado mais importante do estardinho, que é indireto isso, a gente traz isso para a clínica, é o tempo para a gente chegar nessa estatística. Esse tratamento, esse paciente vai ficar andando, sabe, se ela der os quantos meses, em alguns casos até anos, para a gente conseguir ter uma intervenção que deve, sim, ser diferente do que era proposto. Porque aquele modelo ali, provavelmente, a gente vai ficar naquela árvore seca, né? Tentando ali algo que não tem. E aumentando o risco de suicídio, por exemplo, né? Exatamente. A gente, acho que essa hora, tem que pensar que esse paciente cronificou, o risco de suicídio dele é alto. e começa a ter cada vez mais esse risco presente. Quantos de vocês já não encontrou paciente exatamente após uma tentativa de suicídio, quando você vai tirar a história dele, ele está deprimido há dois, três anos, tendo feito dez tratamentos diferentes ou está no primeiro ainda, não mudou? E aí, eu convido vocês nessa série de podcasts, o próximo é exatamente sobre manejo da suicidaridade, o suicídio, o como que ele pode impactar e quais são as nossas ferramentas para ele dar. Mas é isso, né, Tânia? Quem está lidando com depressão resistente ao tratamento, está colocando, deixando o paciente numa zona de risco, né? Ou seja, o suicídio, ele anda junto com doença psiquiátrica. Mesmo os 3% que você não consegue associar à doença psiquiátrica, provavelmente, se você fizer um outro tipo de screening, você acaba achando. Mas uma pergunta que eu queria até fazer para o Rodrigo, já que essa via glutamatégica é tão boa, é tão legal, né? Cresce BDNF, diminui inflamação, mexe em astróceo e micrógula lá, né? Na estrutura do neurônio. Por que, então, os estudos, né, de cetamina intranasal, eles ficaram junto com o antidepressivo? Porque a ideia é a associação e não o uso em monoterapia desses tratamentos glutamatérgicos. Isso muito em base no que a Tânia falou, né? Assim, que como ele vai promover essa neuroplasticidade, ele pode até, inclusive, ajudar a facilitar o efeito de um antidepressivo convencional, como um inibidor seletivo ou um dual. Então, assim, você melhora as chances. Mas todos os estudos de cetamina intranasal são feitos nesse esquema, em um esquema adjuntivo, onde você começa um outro tratamento e você associa a cetamina intranasal, mas já com algum planejamento de tirá-la em algum momento. E a ideia é que, assim, né? Como que no geral eu penso? Você está com um paciente com depressão resistente. Então, um paciente que não está bem com o tratamento que você está tomando ele agora. Você vai colocar cetamina intranasal para ele. Mais que em um plus passo inicial, por exemplo, a gente vai começar e a gente vai manter ele seis meses, mais ou menos, e pode você querer tirar esse cetamina intranasal. Se você vai tirar essa medicação e o paciente, você vai deixar ele com um tratamento que já estava sendo eficaz para ele antes, né? Você está meio que voltando para tentar deixar ele com algo que já estava funcionando. Então, você vai começar um outro antidepressivo novo, de preferência, né? Talvez trocar a classe ou tentar um mecanismo de reação mais abrangente, adubar esse cérebro, né? Com o glutamato, o BDNF, e que a gente, quem sabe, né? Consiga daí tirar isso para manter ele como uma medicação via oral apenas. Não são todos os casos que a gente faz isso, mas isso possibilita, né? Uma evolução muito mais favorável do que você não ter associado a cetamina intranasal. Perfeito. Olho da verdade aqui, pessoal. Isso é muito importante. Os tratamentos propostos hoje glutamatérgicos, aqui a gente está falando de cetamina intranasal, não é, ah, para tudo para começar um novo tratamento, vamos modificar por completo. Não. A gente modifica uma das linhas para fazer esse sentido, né? que o Delfino falou, porque se eu estou com esse taloprã, não estava funcionando, eu coloquei cetamina intranasal, respondeu, remitiu, está ótimo, passou seis meses, no mínimo, depois da remissão. Não é seis meses de tratamento. É remitiu e, no mínimo, mais seis meses depois. Aí eu vou tirar e eu vou ficar com o quê? Com esse taloprã que não estava funcionando aqui. Ou seja, por mais que você tenha crescido a ramificação, os spikes dendríticos, etc., você está voltando para um tratamento que teoricamente foi falho antes. Por isso que o racional de troquei esse taloprã, coloquei um dual, uma mirtazapina, algum outro tratamento com outro mecanismo, entrei com a acetamina para ter uma ação rápida, para trazer a remissão sustentada, ficou por mais seis meses depois da remissão, eu penso na retirada, mas agora com outro mecanismo. E se houver... E aí, Tânia? Tirei a acetamina, mesmo com a Mirtha, que era nova aqui, e recaiu agora. Primeiro que o processo a gente faz, geralmente começando uma fase de indução, por exemplo, geralmente, como é que você faz essa brincadeira? Você inicia uma fase de indução duas vezes por semana, em que você vai estar fazendo as primeiras quatro semanas. Você vai ter a maior parte, você tem uma alta taxa de remissão já com 28 dias, com um mês. É a resposta no primeiro dia. Tem pacientes com resposta horas depois. Quatro horas. Você vê, é impressionante, quem aplica, você vê, às vezes, horas depois, pacientes melhorar, tirar a ideação suicida, por exemplo. Mas se não acontecer, tudo bem. Tudo bem, não tem problema. Não tem. Não mantém, mas alguns pacientes, algumas horas depois, já tem uma melhora importante. Outros, não tanto, vão depender um pouquinho mais, mas, em geral, você tem 50% de remissão com 28 dias. Isso é muito... Pensando em terceira etapa, quarta etapa, você imagina o quanto diferente que seria 10%, 12%, 14% do outro. Então, você tem esse processo. Depois dessa fase de indução, você vai fazer uma vez por semana, durante um mês, mais ou menos, e aí você pode avaliar, também o período, uma vez que tem remissão, se você vai passar para uma vez por semana, quinzenal, por esse período de seis meses. se ele começar a voltar a ter sintoma, por isso que é importante ficar aplicando, por exemplo, lembrar de aplicar as escalas, continuar aplicando com o paciente bem, mas continuar medindo, você percebe que é uma piora, você pode voltar para duas vezes por semana, se ele estava em quinzenal, você pode voltar para uma vez por semana, e observar a resposta. E perceber a mudança, se precisa ajustar a dose, aí você vai fazer o manejo, e há a possibilidade de usar acetamina intranasal por muito tempo, tem pacientes usando anos. Exatamente, os estudos iniciais, quem teve essa resposta emissão sem outros, eles estão mantidos no estudo até hoje. E sustentados. No mínimo seis meses. Isso é importante. O que acontece se o paciente fica anos usando acetamina intranasal pela evidência na literatura de hoje? Perde resposta? Não. Não. E fica bem com remissão, sustentado, que é fundamental para a vida da pessoa, para a qualidade de vida. Porque todo mundo pergunta, o que acontece ao longo prazo? Mantém. Ah, mas eu acho assim, cara, que o medicamento que melhora tanto sim deve ser muito oneroso, assim, efeito adverso. Rodrigo, e aí? É um problema? Não, os efeitos adversos são bem tranquilos, São bem mais tranquilos que os outros antidepressivos, inclusive, até porque a minha vida é muito curta, né? Então, ela fica no corpo do paciente poucas horas, ela vai induzir uma cascata de neuroplasticidade, mas que ela só dá o pontapé inicial, né? E daí, ela vai ativar, né, emitorio, um monte de outras vias glutamatéticas que vão levar BDNF, síntese, a proteica para os dendritos. Mas a própria substância, a acetamina mesmo, ela vai ficar quatro horas, oito horas no corpo da pessoa, dependendo da metabolização hepática, mas os outros dias todos a pessoa está sem antidepressivos circulando da acetamina, né? Então, a gente tem bem menos efeitos colaterais. A taxa de abandono é bem mais baixa do que é para antidepressivos serotoninérgicos, então, não é considerar um problema. Tânia, na Europa, por exemplo, fizeram comparações aí, e tem na nossa literatura hoje, com o Neurolete segunda geração, né? Por exemplo, a Ketiappina, no long run, aí no longo prazo, que também é uma estratégia, eu pergunto, mas por que a Ketiappina? Porque ela tem, né, aprovação de bula em alguns países para esse tratamento, adjunto, no longo prazo. Qual que é a diferença, por exemplo, de usar o Neurolete segunda geração, que é uma possibilidade real, viável, em termos de tolerabilidade com a acetamina? Se a gente olhar e comparar, a gente tem um head-to-head, compara os dois, é a Ketiappina com antidepressivo inibrosalativo ou dual, e a acetamina intranasal com antidepressivo. Você tem muito menos evento adverso na acetamina, muito menos drop-out, e a gente tem que lembrar que o antipsicótico, ele tem alguns eventos importantes, por exemplo, a síndrome metabólica, pode ter a catesia, tem alguns efeitos adversos que vai levar, muitas vezes, a parada de tratamento. E a taxa de resposta também foi muito, foi inferior, com mais abandono. Então, de certa forma, o uso da acetamina intranasal, ele foi melhor nesse sentido a longo tempo. para a gente pensar, às vezes a gente fala muito do antipsicótico atípico, mas tem que lembrar da síndrome metabólica, dos riscos associados a ele. Isso são dados importantes, assim, relacionado ao uso dessa estratégia de potencialização, porque, fato, esses pacientes, eles representam uma boa parcela dos pacientes portadores de depressão, os pacientes resistentes ao tratamento, então a gente não pode perder tempo, haja vista a questão da clonificação. ou seja, muitas vezes quando a gente está diante de tratamentos inovadores, outros mecanismos, a gente acaba esperando, já tentou tudo, o paciente fica lá anos tentando para a gente realmente introduzir os tratamentos que têm diferenciais, o que eu gosto de dizer muito, oferecem outras possibilidades para esse paciente, principalmente no campo da neurobiologia. Um dado importante que eu queria trazer aqui, a gente escuta muito essa questão, se a acetamina intranasal é excitatório. Gente, vamos lá, então, recortes, psicofarmacologia do BIP. Quando a gente fala glutamato excitatório, uma ação da acetamina intranasal vai além do glutamato, ou seja, quando você faz um antagonista no MDA, você tira aquele freio do GABA sobre o glutamato, mas o glutamato vai desencadear, como o Rodrigo falou, uma série de reações, principalmente a questão do estímulo a esse aumento da sinapsicologia, da sinapsicologia, ou seja, você realmente conseguir ampliar o campo de conexões dendríticas. Isso é o grande diferencial, aliás, do ponto de vista neurobiológico, a gente traça um paralelo muito parecido com o ECT, que é uma coisa assim também que faz, promove essa questão ali de sinaptogênese. Então, isso é um ponto diferencial para a gente não chover no molhado, não continuar fazendo mais do mesmo, oferecer outra possibilidade, e eu sempre costumo falar, dizer, qual que é o grande objetivo do psiquiatra? Ampliar o campo das possibilidades desse paciente, a doença mental limita as possibilidades, e o nosso papel, se a gente consegue, então, com um arsenal terapêutico disponível, produtos inovadores, ampliar isso, por que não e por que não fazê-lo rapidamente? Esse acho que é a grande provocação aqui do nosso BIPcast. E aí, encaminhando aí para o final, eu queria também, porque eu acho que é isso, cabe ao médico sempre trazer a esperança para o paciente, de um modo que a nossa intervenção vá além da psicofarmacologia, mas a gente também tem que ser realista, tem pacientes que não vão responder cetamina intranasal, não existe milagre, então, tem taxas de respostas, taxas são superiores aos nossos modelos monaminéticos, mas existe falha também. E como é que a gente, quais a gente vai lembrar com os próximos passos, né, Rodrigo, que a gente não pode esquecer dos nossos recursos, até para não deixar o paciente, olha, eu vou tratar se não funcionar, ai meu Deus, eu estou lascado, não tenho mais o que fazer, né, tem outras possibilidades além dela, ou combinações para serem feitas? Com certeza, né, nessa etapa, eu acho que primeiro é bem importante avaliar quais são os sintomas que são ainda persistentes, né, porque pode ser que a cetamina não funcionou, mas os sintomas que estão persistindo, que estão trazendo um impacto funcional para essa pessoa, ainda podem ser sensíveis a outros tipos de estratégias, né, como mesmo a potencialização para um atípico, que por mais que a cetamina seja superior, não é 100% de eficácia. Ah, sobe o Timão para fazer um recorte para não perder aqui, né, então assim, pinga-fogo, a gente tem um quadro que é pinga-fogo, então supondo que o paciente está lá e está, paciente super ali, resistente, estratégico e tudo mais, ele está tomando seu antidepressivo e está uma ketiapina ali, até como estratégia de potencialização, ou mesmo para melhorar um sono do paciente, enfim, aquela coisa da prática, eu posso ir com a cetamina também para esse paciente? Ah, claro, né, esse também intranasal não tem problema. Com certeza, né, você pode já colocar. Então eu estou com venla, aripiprazol, posso colocar a cetamina intranasal em cima? Venla, aripiprazol, modafinila e qualquer outra coisa junto, você pode botar a cetamina intranasal, ela é um E-DOM, ela é um esquema de índice. A única coisa, né, uma coisa que você não deve colocar é benzo, né, saiu um estudo de cetamina intranasal aí há uns meses atrás que viu que o benzo lentifica a resposta da cetamina intranasal, então se possível é bom tentar não misturar, né, o dia da aplicação com o benzo. Isso, deixar claro que não precisa tirar para sempre o clonazepal do coitado lá, né? O dia que ele for fazer, se der para não tomar o benzo. Porque senão o paciente desiste de fazer cetamina intranasal só para não tirar o... Para o cetamina, mas não para o clonazepal, né? O clonazepal é de 20 anos, meio miligrama, né? Mas evitar antes é importante, porque pode diminuir a resposta, né? É, sim. Mas só daí... Lentifica. Lentifica, né, lentifica. Mas resumindo, bem resumido, no meu, no geral, na minha cabeça é assim, não funcionou com o cetamina intranasal, vai ser ECT. Acho que a chance de acabar precisando de ECT é bem alta. A gente pode tentar ainda outras medicações com efeitos alvos mais específicos, mas para ter alguma coisa mais ou menos comparável com o cetamina intranasal, pensando em tamanho de efeito para esses quadros mais resistentes, no geral é ECT. E tudo bem, Tânia? Eu tenho vários pacientes que eu estou fazendo os dois. É ok? Falhou em um... Ou respondeu parcialmente, está também com eletrocomosterapia. Estou dentro? Sim. Sim? Não preciso me envergonhar da associação? Não precisa ficar vermelho. Não precisa ficar vermelho. Então, prefeito. Aliás, é um ponto importante, só para a gente já caminhar aqui para o nosso encerramento, que assim, infelizmente, né, o ECT, sem dúvida nenhuma, é uma das grandes conquistas da psiquiatria perante aos outros ramos da medicina, porque é um tratamento realmente bastante interessante. Qual que é o nosso grande desafio? Tinha dois, né? Primeiro, a questão de acessibilidade, porque olha o tamanho desse país aqui, do mundo, como que a gente consegue funercer. E outra coisa, não é porque a gente tem um mecanismo, um tratamento muito bom que a gente defende, assim como o lítio, que são aqueles stakeholders da especialidade, né, que não há espaço para outras opções, né, que outras oportunidades também bastante promissoras com resultados ótimos. Então, acho que a gente sempre pesar, como o Rodrigo fala, a personalização desse tratamento. O que a gente mesmo tem que levantar a bandeira, né, a provocação, volto a dizer, é fazer isso de modo precoce, para a gente evitar cronificação. Então, pensar nesses pacientes, se a gente parar e fazer uma triagem ali no dia de hoje, no consultório que a gente atendeu, a gente vai encontrar, com certeza, ali uma parceira de pacientes que poderiam ser pacientes que receberiam o tratamento, ou seja, elegíveis para tratamento que a gente não fez. Então, é um tratamento que está à disposição, né? Então, acho que isso que é importante aqui. Luiz, acho que nós cumprimos aqui a nossa meta de depressão e senhora de tratamento. Fiquei pensando, passamos por todos os pontos, o que, como, onde, quem é, acho que sim, né? Mas agora eu vou fazer melhor. Rodrigo e Tânia, eu gostaria que vocês fizessem um fechamento com o que vocês consideram de importante para aquele nosso colega que está ali no front. Então, a marca do BIP é o consultório, é a clínica, é o dia a dia, tá? Então, assim, a gente vai beber das fontes da pesquisa, da área básica para a tradução para a clínica, dos papers para ir para o nosso consultório, nosso dia a dia, atender o paciente. Rodrigo, para finalizar, o que você acha que é importante o nosso colega psiquiatra levar para a casa de informação e o que ele pode modificar a partir de amanhã depois de ouvir essa conversa? Olha, eu acho que assim, vai focar bastante nessa questão que a gente falou sobre a necessidade das intervenções serem rápidas, né? Quando a gente estava falando em os dados que o STERDI trouxe de relevância, tem um outro dado que é muito relevante do STERDI, que é assim, entre um paciente que não começou a ter uma resposta antidepressiva com duas semanas do tratamento, a chance dele alcançar a remissão sem você mudar o tratamento é praticamente 10%, né? Então, isso já faz a gente pegar que se a gente está com um caso de algum paciente tem alguma depressão que tem alguma possibilidade maior de evoluir para resistência que a gente tem que ver em intervalos mais curtos, né? Até se possível duas semanas depois de uma primeira intervenção para você almejar alguma resposta mínima ou se não já ir partindo para próximos passos. A gente quer encurtar ao máximo e se a gente chegar por exemplo na necessidade de dar uma indicação de uma cetamina intranasal quanto antes ficou claro melhor vai ser o desfecho para o paciente. Faça as honras. Querida professora Tânia vamos lá para nós e para o público que nos assiste as suas considerações finais e aquela mensagem de fechamento. Eu acho que o que o Rodrigo falou é talvez o mais importante de pensar que a gente tem que evitar a cronificação mudar o mindset de que eu tenho que tentar tudo antes de uma outra estratégia eu não tenho que dar todos os antidepressivos todas as combinações antes de pensar por exemplo uma cetamina intranasal num outro tratamento. Então trazer isso para um terceiro passo no qual já não funcionou o antidepressivo já não funcionou o segundo você já deu torceletivo já deu um dual não teve resposta poder pensar no uso já de uma cetamina intranasal e não esperar muito. Eu acho que todo mundo aqui já viu vários casos que foi by the book deu direitinho só que assim levou um ano e meio para chegar no terceiro passo então acho que se eu quero deixar uma mensagem a gente não é para trocar o remédio a cada semana e ser aquele que tomou cinco remédios em um mês mas também não levar um ano e meio para a gente chegar no terceiro passo famoso nem oito nem oitenta exatamente muito bom Michel Haddad eu quero te agradecer mais uma vez por essa parceria queria agradecer muito o tempo a disponibilidade desses professores que fazem isso que é tão bonito que é compartilhar e democratizar conhecimentos e mais uma vez agradecemos o apoio da Johnson & Johnson para a realização dessa série de episódios falando sobre depressão resistente e sobre suicídio agradeço mais uma vez a audiência de todos vocês Michel Haddad dê o tchau para todo mundo pessoal muito obrigado e continue aí nos seguindo nosso Bipcast nosso próximo aqui será sobre suicídio estratégias farmacológicas para lidar com essa questão muito obrigado até nosso próximo encontro um abraço tchau tchau tchau